Bom dia, pré dois! Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre formas geométricas e sólidas. Eu vou mostrar algumas para vocês. Cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide e a esfera. Essas formas geométricas e sólidas nós encontramos no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, nos objetos, utensílios e em outras coisas. Podemos também realizar alguns desenhos utilizando essas formas. Vamos ver, pensar um pouquinho, aonde encontramos esses tipos de formas? Por exemplo, o cubo. Encontramos essa forma na caixa. Encontramos também no dado. O cilindro. Encontramos, ó, nesse pote, ó, tem o formato de um cilindro e também podemos encontrar na lata. O cone. O cone encontramos essa forma aonde? Num chapéuzinho de aniversário, num funil. Podemos encontrar também na casquinha do sorvete. A pirâmide. Podemos comparar a pirâmide como a pirâmide do Egito e também algumas ocas, né? Que é a moradia do índio. E temos também a esfera. A esfera, podemos comparar com essa bola. Olha, ela tem uma forma de uma esfera. Essas são as formas geométricas e sólidas que a tia apresentou para vocês, que estão presentes no nosso dia a dia. Nas formas dos objetos, você vai começar a olhar e comparar um livro grosso, por exemplo, ou uma bíblia tem o formato de um paralelepípedo. E outras formas. Temos o quadrado, o retângulo, o círculo, o triângulo, tá bom? Comece a comparar, pegar objetos, olhar o objeto e começa a ver. Vai lá no seu livrinho, na página 97, começa a comparar essas formas para ver se ela está igualzinha ao objeto que você pegou, tá bom? Faça suas atividades com muito capricho, que a tia B vai querer ver. Essa atividade não é uma atividade difícil, são formas, tá bom? Beijos e quero ver a atividade de vocês com capricho.